Namaskar! Hoje eu vou falar sobre o Navaratri, um grande festival na Índia que celebra a chegada do outono. O Navaratri comemora nove aspectos da deusa Durga, que é considerada esposa de Deus Shiva. Então Durga tem muitos nomes, formas e aspectos, como Sati, Parvati, Kali, Katayani, Shailaputri e muitos outros. Então são nove noites onde são feitos pujas, adorações para vários aspectos dessa deusa Durga. Então é um festival exclusivamente voltado para o aspecto feminino do divino, que é chamado de Shakti, que é um aspecto feminino, que é considerado muito forte, muito empoderado, bondoso, misericordioso. Então são nove noites e no décimo dia é comemorado o festival do Xera, que também pode ser chamado de outros nomes, do Xera, por exemplo. E nesse dia é comemorado a vitória do bem sobre o mal. Então para simbolizar essa vitória é feito um festival muito grande em vários locais da Índia, onde o deus Rama, que é considerado uma encarnação de Krishna, derrota o demônio Uravana com suas flechas. Então Uravana simboliza o mal. Então é feito muitas efígies gigantescas de Uravana, o demônio, e daí eles ateem fogo com fogo de artifício nessas efígies gigantescas do demônio. E o senhor Rama, o Rama Chandra, é o vitorioso bondoso. Então simboliza a vitória do bem sobre o mal, que seria o ponto culminante, encerrando o festival de Navarato. E com relação a essas nove noites, a cada noite é reverenciado um aspecto diferente da deusa Duda. Eu não vou falar de todas as noites, vou falar só de alguns aspectos bem importantes dessa deusa, e que alguns também são um pouco mais conhecidos aqui no ocidente. Então no primeiro dia é reverenciado o aspecto da deusa Durga como Shailaputri, porque ela é considerada a filha das montanhas, a filha do senhor Himalaia. E esse aspecto de Durga Shailaputri, ele é considerado que ela tem muito poder sobre a lua. Então qualquer pessoa que adore a deusa Shailaputri, ele está sendo protegido de todos os espíritos malignos. Porque a deusa Shailaputri, ela oblitera os espíritos malignos. No segundo dia do Navarato, na verdade na segunda noite, que esses festivais são comemorados principalmente à noite, é reverenciada a forma de Durga como Brahmacharini, ou seja, como solteira. É um aspecto de Durga como Sati Devi, que é chamada de Mabramacharini. Então é a encarnação de Durga como Sati, que foi a primeira esposa de Deus Shiva, só que essa forma Mabramacharini é a forma da deusa antes de se casar. Então ela é reverenciada no seu aspecto como solteira. E agora no quinto dia, ela é reverenciada como Skandamata, a deusa Skandamata, que é a forma maternal da deusa Parvati, Durga, a forma maternal dela. Então ela é reverenciada segurando o filho Kartikeya, que é considerado deus da guerra. Então é o aspecto maternal da deusa. E tem muitos nobis, que às vezes podem fazer um pouco confusão, mas no fundo é a mesma deusa sob aspectos diferentes. Às vezes ela está num aspecto mais tenebroso, de ira, ou num aspecto mais materno, um aspecto mais compassivo. Então são esses aspectos diferentes. No sexto dia, ela é reverenciada como a deusa Katayani, a deusa casamenteira. Então lá na Índia, as meninas costumam orar para a deusa Katayani pedindo por bons maridos. Então Katayani seria a deusa casamenteira. Esse aspecto de Durga, que vai prover a sua devota, um bom marido. No sétimo dia, ela é adorada como a deusa Kali, que é a ira de Shakti, a ira do aspecto feminino do divino. Então eu não vou falar mais sobre Kali, porque aqui no canal Histórias da Índia Antiga tem muitos vídeos sobre a deusa Kali. Então até convido vocês a procurarem esses vídeos, que tem muitas explicações sobre a deusa Kali. Mas é esse aspecto mais pirado e tenebroso de Durga, ou de Parvati. E daí nos outros dias, são outras deusas reverenciadas, outros aspectos de Durga. Então eu falei aqui só alguns, porque são as mais famosas ou as mais conhecidas no ocidente. Mas vale ressaltar que o Navaratri, o foco principal é o feminino. E são nove noites e no décimo dia a vitória do bem sobre o mal. Mas o principal é que na Índia, como a Índia é muito grande, muito vasta e o Navaratri é comemorado na Índia inteira, ele não é comemorado identicamente em todos os lugares. Dependendo da região, ou da cidade, ou da vila, ele é comemorado de uma forma diferente. Mas a essência acaba sendo sempre preservada. Então, Jai Jai Shakti Devi, Jai Jai Durga Devi, Jai Jai Navaratri, Ki Jai! Muito obrigada!